O Homem que Mordeu o Cão Sempre que elas precisavam Falta de experiência Foi a vida que ele escolheu Vais para o Namib Tem lá jovens A girar em 25 Ele devia tirar uma espécie de workshop Arturo Urso É o nome dele O homem referido nas notícias do jornal inglês Daily Mirror como Mr. Urso Mr. Urso says Bom, a última vez que ele esteve nas notícias A coisa estava de facto um bocado agreste Mas eis que agora ele volta às notícias por uma boa razão Arturo Urso Anunciou ao mundo que ele e as suas nove esposas Querem ter filhos A grande questão é De qual ou quais das nove esposas Como é que na prática isto vai funcionar Ele diz que não importa qual delas Vai ser a primeira Diz que atenderá as nove por ordem de chegada Eu pensava que ia instalar uma daquelas coisas Para ter uma senha Eu pensava que era o melhor Eu pensava que era por ordem alfabética Eu achava que ele devia rifar o corpo dele Para ver quem será a primeira E depois a segunda, a terceira e por aí fora Ele que se queixava do stress De estar casado com nove pessoas Não me parece que esteja a fazer nada Para acalmar a vida Vale a pena lembrar que Arturo Urso É modelo de profissão E que a ideia de ter várias mulheres Partiu não apenas dele Mas também da primeira mulher dele Luana Kazaki E a única com quem o casamento É grande não Luana Kazaki Ela já nasceu para casar Casaki É a única com quem o casamento dele É legalmente válido Luana e Arturo Eram grandes praticantes do swing O que dito assim Faz com que o swing Pareça pável Ou coisa do género Mas sim Malta do swing E também do poliamor Eles acharam que podia ser giro O Arturo casar com mais pessoas A questão é que no Brasil O casamento com várias pessoas Não é legalmente válido A cerimónia de casamento Que ele fez com as outras mulheres Para lá de Luana Acabou por ser simbólica E não constituir um vínculo legal Mas se bem se lembram Uma coisa que eles conseguiram Foi que o casamento Acontecesse numa igreja O que leva a crer Que o padre de serviço Ainda hoje não percebeu O que é que aconteceu ali Então estas senhoras Não são damas da honora? Não, não Mas pronto Arturo Urso diz A coisa boa sobre tudo isto É que independentemente De qual das minhas esposas Vá engravidar A criança que nascer Irá crescer com muito amor E afeto De toda a gente E nunca a expressão Toda a gente Pareceu tão adequada Para definir uma família Porque é imensa Imensa gente Arturo diz ainda Acredito Que depois da primeira criança Nascer E das minhas esposas Que estejam mais céticas Sobre maternidade Presenciarem a situação Todas vão querer sentir E viver a mesma experiência Eu recordo que este era o tipo Que dizia que Dividir a atenção Por nove mulheres Era complicado e estressante Agora Não só continuar a dividir A atenção por nove mulheres E querem ainda meter Vários filhos ao barulho As pessoas mudam Mas qual será a reação dele Se as mulheres disseram Agora também queremos ter mais maridos Qual será a reação Eu adorava que isso acontecesse Não é? Qual será a reação desse senhor? É complicado Não Mas já no Brasil Já vi uma reportagem No Brasil De uma mulher Que tem Acho que eram cinco maridos Qualquer coisa assim Ok Siga Mas isto também não é problema Porque se for em Angola Eu vou pesquisar no Google Pelo senhor Chico Tene Não é? O nome assim mais ou menos fácil Que é o Francisco Sabalho Pedro Que é da maior família do mundo São 150 filhos 42 mulheres Não é? E está lá? Quer dizer Não, está lá não Estava Porque infelizmente Em 2020 O senhor teve que partir Às vezes de alguma senhora Para você desiste Então vale Exato Um indivíduo não consegue gerir nove É um aprendiz Sim, sim Claro Ó Marco Diz uma coisa Mas ele vai atendê-las Porquê? Ordem de chegada Ordem de chegada É a primeira que chegar lá A dizer Faz-me um filho Eu disse assim Vamos a isso Mas ele estabeleceu já um dia Que fez um convite Eu esse detalhe não sei No próximo dia 23 Irei estar em minha casa À vossa espera Se calhar é o fim Vem, vem Vai ser giro Mas atenção São nove Ela vai ter que ir Pelo menos duas Num dia Porque A semana só tem sete dias Pois é É verdade É verdade Coitado Mas Não quero imaginar Qual é o excel Eles vivem Eles vivem todos na mesma casa Portanto ele vai estar no quarto Mas se eles vivem na mesma casa E dizem que normalmente O período das mulheres Sincroniza quando estão No mesmo ambiente Pois é Sim, sim O que deixa esse indivíduo Normalmente cinco dias De descanso Tranquilo Que ele agradece Atenção Que ele agradece Eu acho que ele agradece Sim, sim Quer dizer De descanso Do ponto de vista físico Mas olha Com o estresse Da TPM Mas mentalmente Imagina Exatamente Olhem Vidas Vidas Bom Sabem a lendária canção Do grupo António Mafra O carteiro não tem culpa É a sua profissão Pois bem Eis uma carteira Com culpas no cartório E por carteira Ah, magnífica frase Não é incrível Por carteira Não me refiro a um objeto Onde se guarda dinheiro e cartões Mas sim Uma profissional Da entrega de correspondência Esta situação foi descrita Nesse fórum de credibilidade Que é o TikTok Por uma jovem Que assina Buji Stoner Princess Esta jovem Basicamente Deu cabo da vida De uma carteira Por vingança Mas a verdade é que A carteira em questão Comportou-se de maneira Muito pouco ou nada profissional Ela fazia entregas Na casa do namorado Desta rapariga do TikTok E um dia Talvez porque o número De telemóvel do rapaz Estava impresso Em alguma encomenda Ela não só tomou nota Do número Como acabou por mandar Mensagens ao rapaz A primeira dizia Tu és fofo Ui Isto é inaudito, não é? Eu aproveito para louvar Os profissionais do CTT Da minha zona Por serem simpáticos Até onde importa E nunca me terem chamado de fofo Eu não sei como é que reagiria A esse tipo de coisa Mas Esta carteira na América Chamou fofo a um rapaz Não só isso Como depois continuou A mandar mensagens Onde o avisava previamente Dos dias em que ia passar Pela casa dele Para o ver Para além de confessar Que tentava ler A correspondência dele Mas com a decência De nunca abrir Nenhuma carta Dizia ela Que tentava perceber O que estava lá dentro Segurando as cartas Em frente ao sol Isto é errado Mas também vos digo Que hoje em dia A maioria das coisas Que uma pessoa recebe No correio Não tem interesse nenhum As únicas cartas Que eu recebo São contas E faturas Sim Nunca ninguém Descreve No sentido de escrever-te uma carta Não, e tenho pena Não, mas quando alguém Descreve uma carta Hoje em dia Você já acha estranho Mas essa pessoa Não tem WhatsApp É maluco Quando recebes uma carta De alguém Ficas a pensar Esta pessoa é maluca Pode não ser Mas Esta pessoa é maluca Bom, mas esta carteira Claramente andava Obcecada pelo rapaz Quem acabou por tomar As rédeas da situação Foi então a namorada Do rapaz A tal TikToker Que orgulhosamente Foi para o TikToker Dizer o que tinha feito Ela apresentou Uma queixa formal Aos correios Contra esta carteira Juntando capturas De ecrã Das mensagens impróprias Que ela enviou para o namorado O bizarro É o namorado Não dizer nada Nesta situação Eu ia dizer isso Ele estava a alimentar A coisa Para ela continuar É como ser a namorada Dele a parar Com este forró Dizendo no TikToker Que esperava Que a carteira fosse despedida E que pela natureza Do assédio Nas mensagens telefónicas Acabasse mesmo em tribunal E eventualmente presa O que é certo É que várias pessoas Nos comentários do TikToker Desta jovem Contaram histórias De profissionais Das mais variadas áreas A abusar do facto De terem os contactos De clientes Uma senhora disse Na pizaria onde trabalho Um tipo foi despedido Por tomar nota Do número de uma rapariga cliente E de aproveitar isso Para lhe mandar mensagens De texto A tentar engatá-la Estamos a falar De uma cliente de 18 anos E ele tinha 30 E era casado Ui Que joia de moço Este é porco Outra pessoa Outra pessoa disse Consegui que um tipo Fosse banido da Uber Porque acabou a mandar-me Mensagens de texto Impróperes Através da app Depois de me deixar No meu apartamento Zero estrelas Para este indivíduo Já que estás aí Estás solzinha Chegaste bem Um bocadinho tenso Não sei Se precisaste de companhia Devemos continuar Essa conversa Essa é das vozes Mais sinistras Que eu já ouvi fazer Bom Vou terminar com uma notícia Interessante Para todos os fãs de Limões Eu gosto de pensar Que há ouvintes Nós a dizer Oh diás Esta é para mim Não gosto de acreditar Que temos grandes fãs de Limões A ouvir Eu sou fã Do sabor de Limão Eu gosto Não adoro Eu gosto de pensar Que há malta Com afeto especial Por frutas específicas A ouvir-nos Sendo neste caso Essa fruta O limão tem que estar Sempre acompanhado Este limão Que estás a falar Está onde exatamente Está na caipirinha Está na salada Incrível Isto é incrível Isto é épico Gosto também de pensar Que há amantes de Diospira Dizer raios Ainda não é destas É Que é para nós Mas pronto Quero dizer Para a semana São vocês fãs de romãs É isso Foi descoberto aquele Que de momento É o maior limão do mundo Foi comprado num mercado Por uma senhora inglesa Chamada Tammy Warren 38 anos de idade Pasteleira de profissão A senhora descobriu um limão Que não só pesava Quase 2 quilos Olha é Como tinha uma dimensão De 22 centímetros Atenção Na minha moradia em Benfica Eu tinha um limoeiro Que dava limões grotescamente grandes Mas eu acho que nunca tive um destes Além disso Os limões gigantes do meu quintal Eram grandes Mas não tinham sumo Não tinham nada Mas este limão desta senhora Era diferente A notícia que aqui tenho Diz que com apenas um limão Este limão A senhora conseguiu Numa maratona culinária De 2 horas e meia Cozinhar Um bolo de limão e mirtilos Um bolo só de limão Vários queques de limão Várias bolinhas de limão Tipo chupa-chupa Com pauzinho Em bolo Leite de creme de limão Casca de limão cristalizada E ainda um jarrito de limonada Toma lá Tudo com um limão Super hábito Ela fez isto em 2 horas e meia Com um único limão De 2 quilos e 22 centímetros Ela diz que congelou ainda Alguns pedacinhos que sobraram Para usarem gin tónico Tudo isto Tudo isto com um limão Do tamanho da cabeça de uma criança Meu Deus Não é incrível? Agora Lemão Lemão Sai daí cabeça de limão Um limão Do tamanho Da cabeça de uma criança É verdade Imagina só Estás num restaurante Arranjas um bocadinho de limão Para as amejas Só um bocadinho E entra um caminhão E mostra-me mais atrás O homem que mordeu o cão Foi uma oferta FNAC Onde encontra todos os livros E a tecnologia O que é que é a fãs?